O concurso 1612 da Time Mania com o prêmio estimado em 100 mil reais. O valor exato de premiação será divulgado após um rateio entre as apostas vencedoras dos prêmios fixos. Você sabe, na Time Mania são sorteados 7 números e um time do coração e você leva prêmio se tiver de 3 a 7 acertos ou se acertar o time do coração. Vamos lá? Estamos na torcida, bolas posicionadas. Vamos começar. Sorteio da Time Mania Concurso 1612. Valendo! Globo carregado. Embaralhando 80 bolas numeradas de 0 a 80. Boa sorte para você. Bola rosa 06. Rosa 06. Qual é o seu time do coração, hein? Logo em seguida. Bola azul número 55. Azul 55. Já acompanhamos os sorteios da Mega Sena, da Quina, da Loto Fácil, da Dupla Sena. Agora você conferindo o time mania. Bola rosa número 56. Rosa 56. Foram sorteados 3 números. Pode chamar que a sorte vem. Bola preta número 37. Preta 37. Loterias Caixa. Já pensou? Foram sorteados 4 números. Faltam 3. Bola verde 03. Verde 03. O prêmio estimado na Time Mania hoje é de 100 mil reais. Bola preta número 77. Preta 77. Agora, o sétimo e último número da Time Mania. Bola cinza número 38. Cinza 38. Vamos confirmar? As sete dezenas sorteadas na Time Mania foram 06, 55, 56, 37, 03, 77 e 38. As auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio da Time Mania realizado, validado por nossas auditoras populares. Agora, para o sorteio do Time do Coração, conforme explicamos, o globo será reabastecido. Por favor, Grazi. Evelyn. As bolas sorteadas na Time Mania serão recolhidas, serão colocadas em cima do suporte do globo número 5. Para procedermos o sorteio do Time do Coração. Para o sorteio do Time do Coração também é utilizado o mesmo universo de números da Time Mania, ou seja, 80 bolas numeradas de 0 a 80. Sendo assim, cada número corresponde a um time de futebol, conforme a tabela de times exposta na tela da TV. Cada número corresponde a um time de futebol. Fique atento. Qual é o seu time do coração? Você tem mais uma chance de ganhar na Time Mania. Concurso 1612, com o prêmio estimado em 100 mil reais. As auditoras populares Aline e Agatha estão aqui atentas. Vão conferir, validar também este sorteio do Time do Coração. Já validaram o abastecimento, o reabastecimento do suporte do globo número 5. Tudo pronto, bolas posicionadas. Você tem mais uma chance de ganhar. Sorteio do Time do Coração. Valendo! Globo recarregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 0 a 80. Estamos na torcida. Qual é o seu time do coração? Está chegando bola azul, número 75. Azul 75. E o time do coração é Vasco da Gama, do Rio de Janeiro. Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, é o time do coração. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Era o que você esperava. Logo após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa na internet, loterias.caixa.gov.br.